Legal pessoal, vamos falar do nosso drive ofensivo que a gente pontuou, tá bom? A gente tá vendo o nosso quarterback Talon aqui, a gente chama ele do T e o Cody, nosso running back, tá bom? É uma jogada de corrida, ok? Em que o Talon corre com a bola, tá? Uma jogada muito bonita, rodando em câmera lenta, né? Essa jogada é o que a gente chama de read option, tá? Legal pessoal? Em que basicamente o objetivo do ataque é esse camarada, tá bom? Se esse camarada atacar o lado de dentro da corrida, o Talon vai puxar a bola e correr por fora, que é o que acaba acontecendo, tá legal? Se esse camarada ataca o lado de fora da corrida, ele entrega a bola para o running back, no nosso caso o Cody, e ele vai correr no meio. Então a gente consegue ver aqui o Talon com o rosto virado, fazendo a leitura desse nosso camarada aqui, tá legal? Ele entra no Cody, né? Ele acaba tirando o lado de dentro da corrida, isso força o Talon a puxar a bola e correr, tá legal? Analisando no ângulo traseiro, né? A gente vai ver a mesma coisa, tá legal? A gente tá lendo esse camarada aqui, ele acaba ficando no Cody, e isso faz com que o Talon tenha ali uma boa zona de corrida, destacando o trabalho do nosso guarda, Rafaão, que tá trabalhando, nosso técnico, né? Rafaão tá trabalhando pro segundo nível, e ele é uma das chaves aí pra que essa corrida seja bem sucedida, tá? Ele faz o bloqueio, a gente chama de engage, ele fica no bloqueio e facilita muito a vida do Talon ali na corrida, tá legal? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau.